Deus está aqui pra decretar a tua vitória Às vezes o inimigo diz que era o teu fim Mas Deus está acrescentando vida onde cria morte Deus aqui hoje está expulsando o diabo Que está tentando destruir a vida de alguém aqui que quer matar Mas Deus é salvação, libertação E muita intrigação de vida Deus é vida dentro de vida hoje aqui neste lugar O diabo pensou que ia tirar a tua vida Mas o Deus todo poderoso me trouxe aqui pra te dizer Que ela é vida dentro de vida assim que diz o Senhor dos exércitos Glória E ele botou o resto pra tarefa e disse Meu Deus Eu tenho te servido o caminho reto Tu fez o que havia grado de teu coração Como é que o Senhor pode dizer que eu vou morrer? Você não pode se entregar, meu Deus Você não pode se entregar E na mesma hora que ele falou Quando Isaías ia saindo do palácio Deus disse Falta Isaías O mesmo profeta que trouxe a palavra de morte Ele vai voltar pra dar a palavra de vida a você José caiu no poço E quem tirou ele do poço Foi quem jogou ele no poço Aí ele foi e voltou e disse Ezequias Deus disse que tu não vai morrer Daqui a três dias Tu subirás No santo do santo Para adorar a Cristo Você vai receber o livramento E você vai vir aqui contar O que Deus fez na sua vida Tá na hora de perdoar Eu não lembro quando Eu me acordei do coma na UTI E eu não falava E meu coração tava cheio de ódio Cheio de mágoa Eu disse eu vou atrás de quem atirou em mim Coitado de mim Ali foi onde eu conheci Jesus de verdade No coma Quando Deus me levou no inferno Num lugar de tormento E me mostrou E ali você não consegue Chamar o nome de Deus Ali Num lugar de tormento Você não sabe nem que Deus existe Você nem lembra do nome de Deus Mas Deus é aquele Que pode te levar pro inferno E pode tirar tudo de lá Foi assim que ele fez comigo Ele e agora Tu vai fazer o que? Tu vai adorar Ou vai ficar em cima da